Wellington Camargo, irmão de Zezé de Camargo, ex-cunhado de Zilu, pois é, ele detonou a mulher, como assim? Ela chama todo mundo de retardado e quer ser santinha, pode ou não pode? Você quer mesmo que eu fale a verdade? Eu vou falar, seu irmão morreu, você não foi capaz, nem de mandar embalsamar o corpo do seu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamamento para poder levar para Goiânia. Seu pai morreu, tu não veio no velório, para não pagar uma passagem aérea. E muitas outras coisas, você chama todo mundo de retardado, dessas não, você chama de retardado. O meu filho, com 3 para 4 anos de idade, ele estava comendo na fazenda, ele deixou cair comida no chão. Me recordo como hoje, que você abaixou, abaixou, pegou a comida e disse, essas desgraças não sabem nem comer. Você falou isso de uma criança de 3 anos, de 3 anos de idade. Então, você quer ser muito boazinha, santificada, seja o teu nome. E na verdade não é isso, todo mundo sabe que não é isso, todo mundo sabe. Por que você não vai ajudar o teu irmão lá, o seu irmão lá que está passando necessidade? Está passando necessidade pelo irmão. Você nem é isso, você vê. Então, chega de você crescer boazinha e querer se vitimizar para colocar o meu irmão como um morto diante da sociedade, coisa que ele não é. Coisa que ele não é. das relações sociais, que ele fez, das dezenas de casas que ele construiu lá onde ele tem fazenda, casas essas que ele construiu, deu para os outros, deu para os outros, de graça. E diga-se de passagem, você foi conta, eu construí na época, lembra? Então, então é isso aí. Chega, chega de ficarem batendo no meu irmão, chega de ficarem arrebentando ele e a gente fica calado. Eu cheguei num ponto que quem cala, consente, e eu não vou mais calar. Não vou mais calar. E tem mais coisas ainda, muito mais coisas ainda. Certo? E a verdade é a que eu disse mesmo. O seu Natal estava já planejado, estava tudo pronto. Você já não vinha mesmo. A verdade é essa. Então, diga a verdade. Fala, eu já não ia mesmo. Então, você gosta de falar que destituiu a família e etc, etc. Para com isso. Você já é uma senhora, idosa. Para com essa conversa. Isso aí não cola, não.